Música Olá! O tradicional show de verão do cantor e compositor Ney Lisboa volta ao cartaz até fevereiro. O espetáculo Ney Lisboa ocupa o Teatro Renascença e a nossa equipe foi até lá para acompanhar a movimentação do público. A quinta edição do projeto Ney Lisboa reúne o repertório de diversas canções e antigos sucessos. Estão presentes músicas do último álbum A Vida Inteira, lançado no final do ano passado por meio de financiamento coletivo e canções do disco de 2001, Sena Bitnik. Ney Lisboa é uma figura de Porto Alegre, assim, né? Nós somos criados aqui, o Rodrigo mora mais tempo fora de Porto Alegre do que eu. Mas, enfim, eu já estou 10 anos fora daqui. Eu quase há 25 anos fora, né? Eu morei no Rio de Janeiro há muito tempo e depois a gente foi para Hong Kong. Nós já estamos há 7 anos, mas toda vez que a gente volta a Porto Alegre a gente quer, procura alguma coisa do Ney para levar para o outro lado do mundo, para manter o elo que a gente sempre teve, que a gente sempre gostou muito dele. É interessante que a gente tem CD dele e volta e meia tem colegas e amigos nossos que vão lá em casa, a gente faz algum jantar, alguma... E a gente coloca o som e mostra, né? Claro que as pessoas, assim, num primeiro momento não entendem a língua, não entendem o nosso estilo, principalmente o do gaúcho, mas sempre é com muito orgulho que a gente mostra essa tradição toda que nós temos aqui. O músico, que completou 55 anos este mês, traz uma novidade para esta edição. As apresentações contam com a presença do guitarrista Paulinho Supercóvia e do pianista Luiz Mauro Filho, formando o trio encabeçado por Ney. Eu fui entrevistá-lo para uma revista, né? E ele, ele, o... Ney Lisboa é diagramador também, né? Ele estava diagramando um livro, né? Então ele me explicou tecnicamente como é que ele fazia e tal. Eu já era fã zoca dele como artista e fiquei mais como essa outra faceta que eu não conhecia dele, né? Achei muito interessante. Uma das coisas que eu me lembro, um dos primeiros shows que eu vi na vida foi o Ney no Araújo, antes do Araújo ser coberto. Aí, por, sei lá, final dos anos 80, assim, início dos anos 90, início dos anos 90, na real. E... Coisa, né? De tu ir adolescente, ver um show do Ney, assim, que tinha vários convidados. O Vander Wildner era um dos convidados. Foi, assim, tipo uma introdução à música de Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na livraria Bamboletras ou na portaria do teatro, no dia do evento. A minha relação é desde sempre, né? Nos anos 60, da nossa juventude, enfim, que a gente andava por aí e via os bichos grilos nos jardins e tal. E o Ney é uma pessoa que admiro muito. Fiz aula de canto com o tecladista dele. E a minha primeira música, assim, nervosa, tremendo o microfone, foi a música do Ney. A primeira música que eu cantei, assim, bem, pra algumas pessoas, foi a música Por Aí. Então, o Ney é um amor, eu amo. E sempre que eu puder, eu vou estar aplaudindo ele. Beijo, Ney. Te amo. E agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Toda segunda-feira o Gil está aqui para nos dar informações sobre os lançamentos na área da literatura. Gil, e hoje você começa e fala de um autor específico, né? Pois é, Nelto. Um dos meus autores preferidos e que anda meio esquecido. O Osman Lins, escritor pernambucano, que deixou uma obra muito consistente. Eu trouxe três livros. O primeiro deles, esse aí, o Nove Novena, livro de contos, que surgiu em 1966 e que o transformou de imediato em um dos expoentes da literatura nacional. Aqui a gente encontra histórias de amor sem final feliz. E também um tema, Nelto, já naquela época, diagnosticado pelo autor. Comunicação truncada entre as pessoas. Interessante do livro é que o Osman Lins apresenta uma arquitetura narrativa bem diferenciada e criativa. Nove Novena é da Companhia das Letras. Cunha, agora a gente fala de um romance. Pois é, Nelto. A obra-prima do Osman Lins, Avalovara, de 1973 até hoje, considerado um dos livros mais inovadores e ousados da prosa brasileira. A obra é costurada por vários planos narrativos e por sucessivas quebras cronológicas. Tudo temperado por poesia e expectativa. Em linhas gerais, o autor apresenta o Abel e as mulheres que ele amou. Segundo o próprio Osman Lins, a estrutura do livro é como uma jaula dentro da qual se movem animais selvagens. O livro, Nelto, exige um pouquinho do leitor, sabe? Não é uma leitura assim muito fácil, muito tranquila. Mas quem se propuser esse desafio tem certeza que vai gostar. E eu estou aqui, o livro está aqui nas minhas mãos e eu percebo que tem algumas anotações tuas aqui durante o livro. Em geral a gente vê isso em livros mais acadêmicos, em livros teóricos e você está aqui fazendo... São frases, são parágrafos que me chamam a atenção, alguma coisa que me veio à mente, alguma coisa que eu vou pesquisar depois, é quase como a gente vai lendo e vai quase estudando ao mesmo tempo o livro. Bom, e agora para finalizar, o último texto do Osman Lins. Chama-se Domingo de Páscoa, uma história que foi publicada na revista Status em 1978, meses antes da morte do Osman Lins. No ano passado a editora da Universidade Federal de Santa Catarina publicou o texto em uma edição trilingue, português, espanhol e inglês. Além disso, o livro conta com textos dos tradutores, da organizadora, a professora Ana Luís Andrade, e da escritora Julieta de Godói Ladeira, segunda e esposa do Osman Lins, e que acompanhou de perto a elaboração do texto. A história é ambientada em uma praia onde muitos procuram recuperar a saúde. Ali o narrador conhece um russo que pressente a morte, que de certa forma foi uma premonição do próprio autor. Domingo de Páscoa, do Osman Lins, uma publicação da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Tom Osman Lins, que esse ano completaria 90 anos de idade. Gil, e todo sábado tem o teu programa lá na Rádio FM Cultura, 107,7, tons e letras. A partir das 11 da manhã. Legal, obrigado pela tua participação aqui, até segunda-feira que vem. Bem, e aqui em Porto Alegre, Gil, o fotógrafo Alberto Menegetti leva as cores de São Francisco, na Califórnia, para dentro de uma padaria, que é uma referência culinária francesa. Nós vamos conferir agora o resultado, então, dessa mistura. Entre pães, doces e salgados, de inspiração francesa, a Padarie começou a diversificar o cardápio. A proposta partiu de um fotógrafo. Desde que eu comecei a frequentar esse lugar, eu vi que seria um lugar, assim, perfeito para fazer um projeto conjunto, né? Usando as minhas imagens, com as gostosuras que ela faz aqui. Então, a ideia sempre foi buscar uma conexão emocional entre as imagens daquela cidade, sempre cidades emblemáticas do mundo, começando por São Francisco da Califórnia, com algumas comidinhas típicas do lugar. A gente tem uma técnica que a gente acaba trazendo muito da escola francesa, mas a gente não tem uma obrigação de ser uma culinária francesa. Em nenhum momento a gente tem esse compromisso, né? E aí, a ideia do Meneghete de trazer cidades diferentes e a gente poder linkar com comidas dessas cidades foi uma forma de poder inovar, renovar os produtos e, de certa forma, também testar o que as pessoas gostam, o que elas não gostam, né? Então, foi uma oportunidade bem interessante. Eu já tinha um acervo bacana que eu tirei ano passado de toda a costa californiana, de Los Angeles a São Francisco. E como o foco da exposição era São Francisco, eu procurei algumas imagens bacanas que fossem da cidade e nas redondezas. Então, das 50, 40 fotos boas que eu tenho de São Francisco, nós fizemos um certo tipo de curadoria com a Priscila, com a Ana Moreira, aqui da Padari também, são as duas sócias, né? E, em comum acordo, selecionamos umas imagens. Tem oito, nove, dez imagens. Porque São Francisco tem uma das melhores escolas de panificação do mundo, que é o SFBI, São Francisco Baking Institute. Então, eu fiz a minha especialização lá nessa escola e ela é específica de panificação e confeitaria. E também São Francisco, ela é muito conhecida por um pão que eles têm, que é o pão sourdough, que é um pão que tem um levain bem acentuado. Então, meio que casou tudo, assim, tem um pão bem, uma personalidade bem forte com aquele pão. É uma cidade interessante, é uma cidade que eu acabei de voltar de lá e, enfim, tive muito contato com essa cidade e foi a primeira cidade que a gente escolheu. Esta proposta cultural e gastronômica vai ocorrer durante todo este ano. A cada dois meses, a exposição e o cardápio serão renovados, sempre tendo como tema uma cidade do mundo. O Estação Cultura faz um breve intervalo e já voltamos com mais notícias culturais. No próximo bloco, vamos conhecer a programação musical do Santander Cultural. E aí